Galera, tem uma notícia muito bacana pra vocês e que vai efetivamente mexer com quem quer fazer as carreiras policiais, principalmente pra você que tá no topo, tá? O Ministério da Justiça é dividido da seguinte forma, Polícia Federal, Rodoviária e Departamento Penitenciário Federal. Todas as três carreiras estão em reestrutura de pedido de mais cargos, reestrutura salarial, porque todos eles têm uma promessa de governo já há bastante tempo, e o Ministro da Justiça, Flavio Dino, já em várias entrevistas comprou a ideia de reestruturar tantos salários, reestruturar também os cargos. Um grande exemplo é a Polícia Rodoviária Federal, o plano de cargos e salários faz com que eles saiam de 10 mil e pouquinho pra 16 mil inicial, e a Polícia Federal saia de 12,800 pra 19 mil inicial. E essa é a proposta de quadro de salários da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. O Departamento Penitenciário Federal também vai ser contemplado, mas a gente não tem acesso aos documentos sobre o Departamento. A Polícia Federal e a Rodoviária já foi divulgada. Tem duas coisas que são muito legais sobre o concurso público. O Departamento Penitenciário Federal, a gente sabe que tem pedido pra sair, mas também não foi divulgado. Mas a Polícia Federal e a Rodoviária já deram notícias. A Rodoviária foi formal, porque pediu 4.902 vagas pra policial rodoviário federal, e mais um quantitativo de 200 e poucas vagas pra agente administrativo. Pra ser policial, são 4.902 vagas. Foi pedido e até o final desse ano sai a autorização. Lembra que tem uma sequência. Tem um pedido, você tem a autorização, depois de seis meses tem o edital, depois tem a prova de concurso e depois tem os cursos de formação. Já a Polícia Federal soltou e foi de nota oficial, inclusive do ministro Flávio Dino, dizendo essa informação que a Polícia Federal pretende fazer concursos anuais. Eles têm uma carência de 3.000 servidores públicos e a Polícia Federal é muito ativa. Então ela não consegue ficar com 4.000 pessoas esvaziadas. E nem pode, porque é chamado de carros na presença essencial. Quando a gente fala em 3.000 e fala concursos anuais, na verdade você nunca pode pensar um concurso de 12 em 12 meses, porque não dá tempo prático, tá? Entre saída de edital e prova. Então você tem que pensar que o que se dá de concurso anual é basicamente em 18 meses. Você consegue sair a autorização, consegue sair o edital, consegue sair a prova, outras fases, curso de formação, vamos pro próximo. Então toda vez que fala em anual, você tem que botar na sua cabeça mais ou menos 18 meses. O que que dá isso? São 3 anos, 4 anos e meio tendo concurso público. Só que quando chegar no final dessa leva de 3.000, já tem gente aposentando, já tem que continuar tendo. Por isso que eles falam em concursos anuais. Então tanto a Polícia Federal, quanto o Rodoviário, quanto o Departamento do PtC Federal, porra, tá uma super novidade pra vocês. Eu vou deixar no link aqui, na descrição, que você vai assistir os seus eventos. E nós temos várias oportunidades pra você. Então não perca essa oportunidade, esse é o ano de você fazer a diferença. Alô, você!